Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, adivinha onde que a gente tá? Estamos numa loja de esporte, porque precisamos comprar, gente, as coisas para a natação da Laurinha, que é hoje mas eu quero falar pra vocês que estamos gravando esse vídeo ainda no domingo porque a gente aproveitou hoje que a gente tá passeando e vamos já comprar o maiô da Laurinha e o meu maiô também, então por isso que eu tô gravando, mas vocês vão ver esse vídeo na terça-feira, certo? Então eu quero mostrar pra vocês um pouco da escolha no maiô da Laurinha e o meu maiô também, tá bom? Gente, essa loja é enorme e ela tem tudo sobre esporte, tudo que você precisa pra qualquer tipo de esporte, aqui tem então, gente, ó, eu já dei quase uma escolhida no maiô da Laurinha, então vamos acompanhar comigo. Olha que setor mais fofo, gente, olha pra isso que lindas roupinhas, gente, os maiô e olha só que incrível, tem desde R$29,90 esse maiô, olha que lindinho eu achei ele barato e super lindo, gente, olha que tecido gostoso e também tem os de R$49,99 que é em sainha olha isso, gente eu tô apaixonada por esse, gente olha só como ele é lindo aí ele tem a sainha aqui olha, a calcinha já tá cor ó, meu Deus, esse tá R$49,90, gente, eu não achei caro por ele ser tão fofinho olha esse aqui, ó, R$39,90 olha que linda essa cor, gente ó, meu Deus, aí tem um babadinho na bunda olha isso, gente, vê se pode achei lindo esse, agora me apaixonei por esse olha esse aqui, R$44,90 R$44,90 aí tem blusinhas olha as sunguinhas que lindas ó, gente eu não sei qual que eu vou escolher agora aqui no meu setor, gente tem muito mais variedades de maiôs aí eu tomei na dúvida ainda não sei qual que eu pego eu quero um simples, sabe eu não quero um desenhado assim cheio de coisa, sabe ó, eles são todos floridos eu não quero um assim eu quero um simples assim, ó o preto o azul eu to caçando ainda to vendo aqui os preços tem uns bem baratinhos mas tem uns bem caros também, ó de R$109 cada um ó, R$99,90 mas é todo colorido eu não quero assim, ó eu quero um assim, ó puro, sabe então eu to aqui caçando ainda eu achei esse aqui, gente que ta bem baratinho, ó e ele é bem gostoso eu gostei dele por ser assim, tipo uma regata tá vendo, ó ele é tipo uma regata e aí não fica tão parecendo o maiô e tá R$24,99, gente eu gostei bastante dele até pelo valor também, ó e ele parece uma blusinha, né tô pensando em levar ele e olha esse bebê de maiô meu Deus gente, esse é o tamanho 3 ó, eu ainda não fechei aqui porque ela não queria deixar mas ele ficou muito fofo nela e essa bola aqui, gente ó, o Reginaldo pegou lá e deu pra ela brincar, ó agora eles vão ser obrigadas a comprar essa bola porque ela não larga olha como ela ficou linda meu Deus que linda e o meu, gente aqui, ó e o que que eu fiz? eu não vou mostrar eu provando, tá? mas eu comprei um short um shortinho e o maiô simples aquele que eu mostrei pra vocês, ó um maiô simples azul aí vocês vão ver no dia da natação, só e aí eu peguei uma toquinha a Laurinha ainda não usa toca aí eu peguei uma toquinha pra mim e uma toquinha preta vamos tirar, filha? o maiô você quer ir embora assim? linda, da mãe você que vai nadar, filha? você vai nadar, amor? vai? você já tá toda preparada, né, filha? olha, gente, como que ela tá linda esse vestidinho assim olha que linda o maiôzinho com o vestido você vai nadar, amor? vai? vai nadar? é? vamos nadar, meu amorzinho gente, chegamos tá nervoso vai nadar vai nadar que é que tá linda demais, amor Deus, que linda olha a cara dela, gente, olhando pra cima e, gente, o que é que eu tô ligando pra nadar? o jato, jura que vai tomar não pode? não, é só a mãe e o bebê eu já tô com o maiô só falta o shortinho e a Laurinha tá linda que esse maiô, não tá, gente? ó, que lindo, gente o que sai? meu Deus, que bebê mais lindo de maiô agora eu vou lá colocar o short, a touca eu vou ser obrigada, gente, a colocar aquela touca linda maravilhosa que eu já tô cadendo pra você e, agora que eu tô ansioso pra ver você linda na água ó, gente, a Laurinha ali, ó UM SILVEMPA vamos lá vamos lá vamos lá Oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau. O peixinho, parece o amor, o peixinho, o peixinho, parece o papai. De novo, a chata linha, a mim, quando o sol aparece, a chata linha, a feixa, quando o sol aparece, a chata linha, 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 a chata Tchau. 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 Gente, eu achei maravilhoso. Eu me surpreendi. Eu não imaginei que a Laurinha ia se dar tão bem. Ela se deu bem, gente, em tudo. Todos os exercícios que a professora passou, ela conseguiu fazer. Ela não chorou, sabe? Eu pensei que ela ia chorar, que ela ia ficar assustada. Ela não se assustou. Ela se deu bem o tempo todo, né, meu amor? Ela brincou com as outras crianças. Ela não engoliu muita água. Eu acho que ela só tinha engolido uma vez só. Ela deu uma engasgada, assim, só uma vez. Depois, ela não engoliu mais água. Ela conseguiu dar o primeiro mergulho. E ela não chorou, gente. Fiquei tão feliz. Eita. Fiquei falando, vai com a mãe. Gente, eu fiquei tão feliz porque ela não chorou com o primeiro mergulho dela. Ai, eu tô muito feliz, né, filha? Gente, cansa um pouquinho. Eu mesma tô cansada. Ela saiu de lá. A hora que a gente entrou no carro, ela veio dormir na penteada. Meu Deus. Ela me dá fome também, me dá fome. Agora eu vou dar uma banana pra ela, pra ela comer. É, meu amor. Falei, eu mamei um monte de mamar. E agora eu vou comer uma banana. Fala o que você achou. Falei, eu adorei. Eu adorei nadar. É muito gostosa. E a água é quentinha, gente. Ela se socializou com as outras crianças também, que eu gostei muito. A professora foi muito atenciosa, deu muita atenção pra ela. Me ensinou tudo o que eu tinha que fazer com ela. Ah, gente, sem palavras mesmo, sabe? Eu tô muito feliz, muito satisfeita, né? E agora ela vai fazer duas vezes por semana. É segunda e quarta-feira. Meu Deus. Que alegria. Que alegria é essa? Meu Deus. Dá um beijo na mãe. Ai, que beijo gostoso. Vamos comer, então? Bora. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.